Tiro, porrada e bomba num episódio inédito das desempregagas. Chegue perto pra ver os chutes e longe, golaço na laje. O Andy ainda não topou fazer o corte chavoso. E aí, arrega ou não arrega? O macaco do latino fugiu. Nós conseguimos uma exclusiva. É exclusiva, muito exclusiva. Depois de saltar da varanda, os caras do Base Jump pulam do maior prédio de São Paulo. Que loucura! Bolina, Paniquete e Mor desafias a...